E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Grids Autosport, vamo lá então, partiu! Tava jogando aqui com a Fórmula C, essa aqui não, Fórmula C, vamo lá então! Tem a Razer e tem também a Intel, mas eu prefiro a Razer! Vamo lá, bora! Se inscreva no meu canal, deixe seu like e seu comentário, isso ajuda na divulgação do vídeo! Então, vamo lá, bora! Eu não vou jogar com meu volante porque tem um tilt aqui, não to conseguindo configurar e blá blá blá, então vou jogar no controle mesmo! É isso, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá jogar com o Bartos! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vam lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Eu tô aqui 16º lugar! Ah não! Comecei fazendo a bosta! Ó, tem que ser mal pra recete né? Olha, tem um pedaço de carro ali, décimo 14 Agora tem um décimo segundo Ai, ai, ai Nossa, cara Pode ser Vamos dar uma olhada aqui no motor Vamos no lugar agora Ah, que droga! Oitavo lugar Vamo bem Sexto Batendo em todo mundo Sexto Desafogados Sexto Vamo moleque aí Vamo Não era pra dar lag nenhum Né Sexto 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 Sempre Sexto 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 Não, quinto lugar, cara, eu não entendi. Segura, cara. Estou em quinto lugar. Vamos lá. Partiu, próxima. 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 Nós vamos estar em último lugar. Vamos lá. 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 Tem várias voltas ainda para fazer uma volta tranquila Sexto em lugar Ah, foi mal cara, foi mal Tenta ficar pelo menos em terceiro, né? Acho que dá Freia, vamos lá, freia Ah, não Última volta agora Quarto lugar Ah... 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 4º lugar vamos ver Fórmula 5, próximo evento, Open World, vamos lá então, vamos jogar pô, isso aqui parece que não estamos jogando, entendeu? Vai deixando o seu like aí galera, deixe seu comentário, ih rapaz, isso é 5 voltas e volta pra caramba, vamos lá. Bom, 5 voltas, temos que ficar aqui em uma boa posição, acho que dá né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se é qual pista que eu tenho a ter, estou desenformado aqui, a tradição também é fogo, a tradição, a tradição, a tradição. Vou ser essa pista, como? Os carinha que deve ficar p*** Legal, porra, seu caralho Sabe de energia não Bom, eu estou indo em décimo primeiro lugar Dá pra conseguir uma boa posição aqui O jogo é muito legal, galera Porra, vale a pena comprar Os carinha que estão passando aos poucos Os carinha que estão passando aos poucos Mas a gente não pode ir desde o tempo Passa geral Passa geral Tá me sentindo, se demorou Tá tentando se vai ou não vai Tem que sair de fora, mano O cara fica pensando Não, não voa, não voa, não voa Passa Vou, não voa, não voa irmão Passa Vou não, não vou, não vou não Não voa não, posso não Quero não, minha mulher não deixa não Posso não, minha mulher não deixa não Ah, caramba! Olha aí, eu tô com a danda aí! Fimau, escopo aí! Escopo! Escopo! Ficou, Ficou! Você set the fastest lap this race. as voltas aqui são rápidas né, estou na quarta volta ah não, o carrinho faz isso não, só foi o falado acho que eu falo, não estou na ultima volta aqui nesse jogo olha eu acabo batendo está batendo quarto lugar sim senhor, entende tudo o que você falou porra aí eu vou fazer eu não quero bater ninguém não vou passar na rua valeu, valeu valeu, valeu terceiro lugar qual o cara quero passar? bom, você terminou em frente do seu rival oh terceiro lugar, tá bom boa, gamer terceiro lugar terceiro lugar terceiro lugar o conheça 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 Obrigado.